Olá, inscrito ou inscrita aí do canal Vem na Garupa, Marcelo Fernandes por aqui Hoje é 10 de março, 5h40 da tarde, estou aqui nesse dia maravilhoso aqui em Toledo, Paraná Céu azul, solzão aqui, coisa mais linda está o dia hoje Eu vim aqui para dar dois recados aí para vocês O primeiro recado, eu tinha prometido para amanhã soltar aquele vídeo sobre se é permitido ou não as caixas de motoboy na moto Eu não vou poder cumprir com essa promessa, infelizmente, eu fico muito frustrado com isso Porque sempre que eu prometo alguma coisa, eu sempre cumpro Mas é o seguinte, eu quero trazer um vídeo o mais completo possível aí para vocês E eu combinei com um agente de trânsito aqui de Toledo para fazer uma entrevista aí para o canal E nessa semana ele não pode, porque ele está muito ocupado Ele falou que semana que vem provavelmente vai ter um tempo para dar essa entrevista aí para complementar o assunto deste vídeo Então é por isso que eu não vou soltar o vídeo amanhã E tudo que indica, na semana que vem eu consigo soltar esse vídeo aí sobre as caixas de motoboy para vocês Um vídeo bem completo, com muitas informações A segunda coisa, o canal já está passando de 1.800 inscritos Está incrível o crescimento do canal Essa semana, eu acho que hoje é sábado, de quinta para sexta e de ontem para hoje Está tendo uma média de 100 inscritos que está aumentando diariamente Então está entrando muita gente no canal Principalmente devido aos vídeos sobre a moto, sobre a Teneré E também aqueles vídeos relacionados às dúvidas da viagem Está chegando muita gente por estes vídeos E para os novos inscritos aí, sejam muito bem-vindos Só que eu tenho uma notícia não muito boa para vocês O canal, ele não é um motovlog Então muita gente está chegando aí por causa da moto, dos vídeos sobre moto Mas o meu canal, ele é mais focado nas viagens O meu objetivo é mostrar o Brasil para vocês aí Para você que está do outro lado Então amanhã vai sair mais uma série de vídeos sobre a cidade de Prudentópolis Mas Marcelo, de novo sobre Prudentópolis, você deve estar se perguntando aí É assim cara, toda vez que você vai em um lugar É o mesmo lugar, mas cada vez é diferente, né? Acho que você deve concordar comigo, né? E dessa vez foi diferente A gente foi no carnaval de 2017 para lá Eu fui com um casal de amigos A gente foi de carro, né? E não foi de moto Então o pessoal que está esperando o vídeo com moto aí Talvez vai ficar um pouco decepcionado Mas eu quero mostrar essa nova experiência Mais essa experiência lá em Prudentópolis, né? Que foi uma experiência muito boa É um pouco diferente Toda vez que você vai para algum lugar Sempre é diferente, né? E está muito legal essa série de vídeos aí Com o Leandro e com a Sol, que é os meus amigos, né? E acho que vocês vão gostar aí São os meus lugares, mas é diferente Eu acho que vocês vão curtir aí E para quem chegou aí, né? E está esperando vídeo sobre motos Infelizmente vai ficar um bom período aí Sem vídeo com motos, né? Porque depois desses vídeos de Prudentópolis Vai ter um mochilão aí Pela Bolívia e pelo Peru Que eu fiz ano passado Que eu vou soltar os vídeos aí Na sequência aí Depois de Prudentópolis Ok? E assim que é possível Vídeo sobre motos Eu vou soltar em algum dia da semana E deixar o domingo reservado Para os vídeos de viagens Beleza, pessoal? Então esse é o recado de hoje Recado rápido E até amanhã Às 10 horas da manhã Abraço!